Da anика, sinca, sinca, sinca É simplicidade É simplicidade Eu tenho que dizer que você acredita Você me rompe em pequenas peças Eu tenho que esperar até a história Eu tenho que esperar Eu tenho que dizer que você acredita Você me rompe em pequenas peças Eu tenho que esperar Eu tenho que esperar até a história 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau